Ministro, vamos agora a Bom Jesus, no Rio Grande do Sul, conversar com a rádio Aparados da Serra AM. A pergunta é de Nilson Espanholi. Bom dia, Nilson. Bom dia, Cátia. Bom dia, ministro. Ministro, os critérios, se vê que o critério da escolha dos municípios em relação à pobreza. Também a questão do limite máximo de renda para as famílias que querem possuir a sua casa. O senhor poderia nos falar alguma coisa mais a respeito disso, ministro? Bom dia, Nilson. Bom dia a todos os amigos do Rio Grande do Sul, de Bom Jesus. Saudar a rádio Aparados da Serra, AM. Dizer que, Nilson, esses critérios adotados, eles foram baseados em duas premissas. A primeira premissa é o déficit habitacional. Nós tivemos aí respeitando o déficit habitacional e priorizando que as áreas atendidas fossem para minimizar exatamente esse déficit. Mas não só o déficit habitacional, porque se trabalhássemos exclusivamente com o déficit habitacional, beneficiaríamos aí, haveria uma concentração nos grandes centros que, notadamente, em quantidade, teriam um maior déficit habitacional. E aí, o grande componente levado também em consideração nesses critérios foi exatamente o índice de pobreza, ou seja, a renda daqueles brasileiros que têm, sem dúvida nenhuma, estão numa faixa de muito maior dificuldade social. E, por conta disso, é que tivemos o resultado dessa seleção, desses critérios, atendendo uma faixa maior de brasileiros que não tinham acesso, não tinham direito sequer aos programas habitacionais visando combater esse déficit. E aí, nós tivemos esse resultado exatamente contemporizando a questão da renda e do déficit habitacional que resultou exatamente na seleção que apresentamos e que divulgamos no dia de ontem. Nilson Espanholi, da Rádio Aparados da Serra M, de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. Você tem outra pergunta? Apenas completar, Kátia, ministro, quando a família adquire essa casa através do projeto, ela pode, posteriormente, se desfazer do imóvel que normalmente acontece em alguns casos de financiamento ou não? A via de regra, ela poderá se desfazer. Há uma, no sistema, ele é feito para que não haja, que não funcione dessa forma. Há um período, e esse período é um período de, vamos dizer assim, de proteção dentro do programa. E dentro desse período, há... Uma carência, talvez. Uma carência, seria a palavra mais certo. Obrigado pelo socorro da nossa Kátia aqui. E essa carência, ele teria que respeitar para poder transferir o imóvel para um terceiro. Se ele fizer dentro dessa carência, ou seja, se ele não respeitar a carência, evidentemente, ele perderá os benefícios que ele tem dentro do programa, as subvenções, enfim, que ele teria dentro do programa. Ele poderá, está previsto que ele poderá se desfazer, porque isso... O grande problema, Nilson, é que isso, de fato, às vezes acontece. Então, só que isso se faz na informalidade, como uma pessoa faz um documento, passando para um terceiro, um documento que a gente chama de documento de gaveta, e termina comprometendo, enfim, o fim do objetivo que a gente quer, que é combater aquele déficit. Agora, também a gente tem que pensar que se houver uma condição de melhoria de renda da pessoa, e que se mais tarde ele evolui para ter um outro patamar de renda, e quer passar, melhorar, inclusive, para uma outra casa, vamos dizer, uma casa melhor, uma casinha mais... mais... com mais cômodos, de outra qualidade, aí nós não poderíamos também, dentro do programa, impedir isso. Nós temos que ter exatamente as regras. Se ele, na verdade, tem uma outra condição de renda, então, notadamente, ele sai daquele patamar de pobreza que o programa foi dirigido para atender. Então, está previsto dentro do programa essa mobilidade, desde que se respeitem as carências.